Olha, é tecnicamente impossível escolher só cinco. Fala, galera! Beleza? Eu sou Maju Sanches. Esse é o nosso Espaço Latim. Neste dia especial, eu resolvi separar com muita, 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 muita dificuldade as minhas cinco cenas dramáticas favoritas de novelas mexicanas. Vamos lá! Separei aqui as melhores. Em quinto lugar, fazendo jus a esse nosso amor eterno, escolhi a cena de Mia e Roberta, quando as duas elas estão muito mal. A Mia tá super, super mal por conta do Miguel, que ela descobre uma suposta traição aí da Sabrina, que armou e tal. Olha eu dando spoiler. E a Roberta tá super mal porque descobriu quem é o verdadeiro pai dela. Então, assim, existe um drama, mas uma cena tão dramática que eu acho que, assim, grande parcela dos fãs de RBD já tentaram, em algum nível, replicar essa cena. Seja chorando embaixo do armário, seja cortando o teu cabelo, assim, num momento de raiva, fazendo um chororô aí, a la Roberta Pardo, passando um lápis preto no olho. E ainda tem toda uma poesia, né? Tinha um tempo que eu tinha esse texto decorado. E ainda tem a trilha sonora pra deixar a gente mais e mais mal. Ela não tá escorrendo até o narizinho dela, né? Essa música marcou, hein? O mundo não é como Lopinca. Chega. Chega que aqui é pra gente rir, se divertir com essas cenas e eu já estou ficando mal. Porque por ter todo um ambiente de rebelde envolvido, assim, eu me comovo ainda, em pleno 2018. Então, não sei se você se comove, responde aí. Outras cenas são um pouquinho mais engraçadas do que dramáticas. Mas juntam aí toda uma atuação latina, bem trabalhada, né? Em quarto lugar, escolhi aí dar destaque a Maite. Maite que, papel de Marie Chewie, né? Em Cuidado com Neil Langell. Ela é protagonista de um acidente um tanto quanto esquisito, né? Depois de algumas outras cenas também, né? Que ela rola escada, que tentam armar pra cima dela e tal. Mas de todas as cenas, esta é a minha favorita. Porque é um acidente um tanto quanto distinto, né? Vamos dar uma olhada. O que eu mais gosto é esse zinho, né? Que vai e volta, vai e volta. Coisa assim pra deixar o drama, né? Suelta-me! Desculpa, Maite, eu amo muito você. Mas é que o conceito desse acidente, ele tá muito errado. Porque ninguém é atropelado assim. Esse atropelamento é meio lateral. Ela, tipo... Se joga no vídeo. Parece aí, gente, que é a Marie Chewie que se jogou, né? Ela se joga no vidro. Ao invés de ir pra trás, ela não. E ela consegue de cara no espelho. Eu acho muito bom. Maite, eu te amo muito. Mas essa daqui é uma cena memorável. Que eu não devia ter passado o rímel. Que daqui a pouco eu vou borrar de tanta emoção. Em terceiro lugar, temos uma cena também muito amada. Que é da novela A Dona, La Doenha. É uma cena do capítulo 12. A novela é de 95, o ano que eu nasci. Completando aí 23 anos. E Angélica Rivera vai protagonizar aí a cena um tanto curiosa, né? Vamos dar uma olhada. A gente precisa lembrar que todo bom drama mexicano tem que estar chovendo muito. E tem que ter raios, né? Pra anunciar todo um drama narrativo. Vamos ver. Daí o que? Acontecem alguns flashbacks, né? Brugina. Pra motivar a ação que vem. Muitas lágrimas sempre. E 1995 é um ano de boas criações. Vamos ver. Dela corre. Corre. E o que? O que você faz quando você tá muito mal? Você realmente desce correndo a escada, abre a porta e vai pra onde? Tomar chuva. Porque é o que a gente quer, né? A gente quer sofrer molhado. Daí toca até um... Realmente, ela é uma pessoa que atrai mesmo o drama. Porque tá chovendo só nela. O resto da cidade tá o maior sol, assim. Mas nela tá chovendo. E, gente, até que tá bonitinha a cena até então, né? Tipo, tá uma coisa poética. Só que daí o que você faz quando você constata que você é laduênia? O que que você faz? Você começa a tacar barro na tua cara. Você começa, você pega e taca barro, e taca barro, e taca barro. Porque a gente é laduênia. Eu taco barro mesmo. Dando sequência a essa grande inspiração de barro na cara, que eu acho que é uma coisa muito poética. É uma coisa que realmente costuma acontecer quando a gente tá muito bolada. A gente taca coisa na cara mesmo. Ou a gente quebra vasos. Mas eu acho que o custo de quebrar vasos é um pouquinho superior ao de arrumar uma lama. Então, assim, estamos preferindo jogar coisas na cara. E o que que acontece na minha segunda cena dramática favorita de todos os tempos? Cena que, inclusive, eu queria muito fazer um cosplay. Ninguém ainda fechou esse cosplay comigo. Ninguém ainda me deu um incentivo. Todo mundo diz que é um grande micão na minha vida. Mas isso vai acontecer ainda. Então, se você for o louco de aceitar essa proposta, por favor, me mande aqui uma mensagem. Me mande um comentário. Que é o que, meu Brasil? Marimar, Thalia, Thalia, rainha da minha vida. O que que acontece? Marimar, toda inocente. Ela pega a pulseira na lama com os dentes. É uma coisa natural que acontece. As inimigas jogam a pulseira. Você lá, toda ingênua, toda trouxa. Você pega a pulseira com os dentes. E essa cena, assim, é uma das que eu volto lá na minha memória da infância. E eu me lembro disso acontecendo nas tardezinhas da CBT. Vendo com a minha avó. É inorvidável. Ou tá num cavalo, né? Tipo... Dela toda molhada. Adeus, querida. Ainda vai se lembrar de mim. Gente, em primeiro lugar, com certeza é a cena que vocês estão pensando. Porque essa cena, quando a gente pensa em drama de novela mexicana, ela é top ranking, assim, no Brasil, no México, na Irlanda. Ela é top mesmo de referência de como se montar uma cena de drama numa novela mexicana, num contexto mexicano. A gente faz o quê aqui? A gente valoriza a Soraya, Soraya Montenegro, com a incrível cena. A incrível, maravilhosa cena de 3 minutos e 53, que ela consegue bater em todo mundo. Derrubar as coisas, destruir corações, ferrar psicológico. Não lembro muito. Por que você está beijando o Alexandre? Quer dizer que era por ele. Ele estava beijando o meu homem. Você estava beijando o meu homem. Essa mulher está louca. Não, e a dublagem da CBT... A dublagem da CBT é muito boa ainda. O que eu acho melhor é que ela começa. Eu não quero ir. Como que você não quer ir? A mulher já te derrubou e você não quer ir. Você quer ficar ainda com o cara, mano. Ela bate no nandinho. Ela derruba a menina. Gente, essa cena é a mais. E fecha aí com chave de ouro. Óbvio que tem muitas outras cenas super, hiper, mega dramáticas que a gente se lembra, com inclusive até carinho, que formaram caráter, que fazem você hoje fazer um pouquinho a mais de drama na tua vida. E está tudo bem, porque faz parte de quem somos, faz parte dessa latinidade das nossas almas. Queria lembrar, inclusive, que esse drama todo está presente até nas novelas infantis. Eu lembro muito de Tiquetitas ter coisas muito dramáticas, mas me lembro principalmente de um episódio de Diário de Daniela, que a amiguinha da Daniela morre, assim, numa circunstância completamente absurda. E eu lembro que eu assisti essa novela muito pequena e que essa cena me marcou muito, gente. Tem que passar isso pra uma criança de nove anos. Faz parte, formou caráter e hoje somos reflexo disso. Mas a gente zoa essas novelas, mas a gente ama, a gente guarda com muito carinho. Porque são traços da nossa cultura mesmo. Acho que todos nós latinos somos muito intensos. Isso é muito lindo, a gente é um povo único, a gente é um povo maravilhoso. E com isso, deixo aqui o vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal, dê sugestões de vídeos, de cena pra eu analisar. E um beijo muito grande, tchau!